Sim, rapaz, não chegou não. Madalena! Deu café, minha linda. Fez café hoje? Eita, que... Ah, hoje vai ser sustância, tem mistura. Paú, ainda tá pra banda de Salvador, é? Tô fazendo pouco. Hum? Tô fazendo pouco, tem que eu... Tem que tá muito quente? Tá com água, tem que tá? Mamãe de Cimeita. Paú tá lá pra banda de Salvador ainda? Foi? Tá bom, comadre. Não é pra tomar banho, não. Já chegou o caçom. Foi mesmo? Tava os beijos lá, Paú, viu? Tá com fome, viu? Tá por fora do que... Madalena, você tá por fora do que Paú anda aprontando. Entendeu? Como tá? Quando ele chegar, converse com ele. Porque tá o maior zum, zum, zum. Entendeu? Paú não quer saber mais de nada, comadre. É de festa em festa. É de festa em festa, né? De festa em festa. Entendeu? Vocês já estão andando muito em festa. Não, eu não, meu amor. Eu não trabalho. Eu não vou. Quem tá lá é seus filhos. É Paú e Cassinha. Entendeu? Ele tá mais em festa do que a Ivete, que faz show. Festa é muito longe ainda mais, né? É muito longe. Não é pra botar coisa na sua cabeça, não, viu? Não, não é não. Não, é pior que não é. Pior que não é. E de lá de Salvador, tá indo pro Rio de Janeiro. Diz que vai curtir o carnaval dos bloquinhos. Mas ele vai vir hoje, rapaz. Quem? Levou um murro de um homem casado lá. Que ele foi lá em cima da mulher dos outros. Que ele tá beijando mulher. Se a história dele ser gay é mentira, viu? Ele tá enganando. Entendeu? A vida toda é beijando mulher e mulher. Virou raparigueiro. É bom você saber, comadre. Tô lhe dizendo. Mas olha... Meu amor, ele já está no Rio, hospedado na casa de um povo que eu nunca vi. Tô dizendo você? É. É. Mas não bota na cabeça, não. Viu? Bom. Vamos ver. Não bota coisa na cabeça, não. Não é pra ele deixar com... Aqui, era. Sozinho, abandonaram o coitado. Olha que bicha mentirosa. O Isamel veio um negócio desse e veio bater aqui. Vai na onda. Ei. Sua casa tá já chegando. Ai, tô... Não sei se você aperta. Meu amor, se você souber o que ele foi expulso do camarote, queria dar num dono do camarote, porque quando ele bebe, ele endoida. Pau? É, meu amor. Você não sabe... Até daí eu também não acredito. Ah, pois pode acreditar. Eu tenho imagens e tudo. Não é querendo botar coisa na sua cabeça, não. Mas seus filhos estão perdidos. Bom dia, Mário Márcio! Cadê Marisa Letícia? Bolinho de noiva, Wilson Janilson. Deixa, minha irmã. Vamos dar... Ei, minha irmã. Vamos dar uma limpada nas coisas, viu? O Wilson... O Wilson tá lá em casa. O que foi pra sua casa fazer o quê? Volta e eu ia deixar ele... Tá, por isso que eu ia... Fevereiro, em março. Fevereiro, lá pronta. Ande até agora, fevereiro, que não vai sair nunca. Mamã... Shhh. Mulher, parei com isso. Olha. Todo lugar que a senhora chega é dizendo que eu não vou ganhar a sua casa. Tá custando pra sair dessa casa. Então, toda vai me matar pra lá. Pelo amor de Deus. Oi! Olha como é, Patricinha, que aí você quer ir embora já daqui, aí. Ô, senha onde é? Isso é peste dessa casa. Ó, é peste, é? Ó. Onde vai ganhar casa nenhuma? Vai morar aqui. Vai morar aqui. Vai morar aqui. Acabou a casa. Olha como é. Olha. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Chegando. Não. Amor, chegando. Não. De jeito nenhum. Olha. A criança que a pessoa vai dar aéreo, chamar a casa de peste. Não, top não. Ela é doida. Cadê? Não. Sai. Vai ficar aqui. Não. De jeitinho. Não, não, não. De jeitinho. Ander. Ander. Diga. Pesa. Ela fica doida. Não. Não. Eu quero. Ficou rúmedo. Ficou na minha casinha. Ninguém sabe se está atuando e se está falando a verdade. Ficou na minha casinha, cara. É igual a mim. Sogue a rádio, mas não sai. Ficou na minha casinha. Ficou na minha. Sua casa vai sair esse mês. Vai sair esse mês. Tudo bem. Vamos ver. Olha. Esse mês. Olha. Foi. Mulher, vai sair. Esse mês já se venceu. Não, mulher. Por que para ir botar fogo? Por que para ir com isso? Aqui. Vai, mulher. Aí. Aí. Falta quatro dias. Tinta feira. Só tem três dias. Esse mês não conta mais não. Mulher, para ir botar fogo na fogueira, gente. Já vamos para esse. É aqui. A senhora vai ganhar nesse aqui, ó. Mês de março. Meu Deus. Quem que é? Quem que ainda usa folhinha, hein? Pelo amor de Deus. Olha. Gente, é o seguinte. Eu vou dar a casa à mamãe, porque ela quer ter uma casa por causa dos... Oi, Madalena. Aí. Olha, não está bondosa. Obrigado, minha amiga. Foi mesmo. É o quê? Obrigado. Aí depois eu dou uma paefe, porque madura é pouco. Só essa porquinha. Mamãe, pare. É porque madura está pouco. Aí depois eu lhe dou paefe para madurecer, sabe? Tá bom, minha filha. Me deu quatro e se ligou ela, né, minha amiga? Daí para fazer um suco, né? Obrigado. Aí depois você me dá a tigela, né? Tá bom. Ela botou até o M de Madalena embaixo. Me dou já, comadre. O churro de caba está assim. E é que você, velho? Tá botando churro de caba, hein? Tá. Oxe, eu nem sabia que tinha pé de churro de caba. Meu Deus, quanto tempo faz que eu não venho aqui, hein? Um ano. Você parece que você... Estou debochada, né, Deza Maria? Está debochada, mostrando as garras, né? Eu, hein? Cadê? Escapando. É. Olha. Eu tirei o bocado ontem. Foi do pé de lá de casa, foi? Olha, minha, graças a Deus. É. Deixa. Olha a doida, viu? Não tem para roubar, não. Olha a doida. Eu tirei ontem. Deixa eu dar o queijo. Vai aqui, outra. Vai tomar, lá. Olha quem está ali. Sempre na espreita, né, bolo? Sempre sonso. Esse gato é mais velho do que eu e mamãe junto. Que é aquele? Ele me compreendeu de começo e sabe das histórias de bolinho de noiva. Qual é? Bolo, eu me botei, eu vou para a uva. Não é... Não é uva, não. Não, mamãe. É uva. Não fiz nada. Fez alguma coisa. Seu tanto sangue na minha perna. Mordeu mamãe e foi bolinho de noiva. Hum? Você acha certo? Você não deixa ser marginal, né, bolinho? Você está aqui em casa, sabe por quê? Porque a gente tem dó. Olha. A gente tem dó, porque ele não quer deixar você na rua. Mas você mudou. Esse gato tem uma boca de fumo. Ela foi preso. Olha. E bate em mamãe sempre. Eu já dei dois murros na cara de mamãe uma vez. A gente pegou de volta porque é da família. Quando eu cheguei na porta da rua, o pé estava cheio de sangue. Olha. Está vendo? Se você bate na sua mãe, entendeu? Vamos mandar Luísa Mel vir aqui prender você. Porque você é um gato marginal. É. Um gato que bate na mãe, que gato é esse? Está na cadeia. Pega aí, meu amor. Pega aí. Dá um tempo. Dá um tempo. É, gente. Faz tempo eu não bato aqui, né? Estão com saudade. Vocês ficam... Pega aí, meu amor. Ficam nostálgico também. Tem gente que diz que a Arminha não sei o que é a Vila. Gente, a Vila nunca vai deixar de existir. Mamãe quer ir para a casa dela porque... Porque mamãe é Patricinha e tudo bem. Ela tem que ter o direito de ter a casa dela. Mas meu pai disse que não sai daqui nunca. Ele já disse. O cheirinho está bom hoje, né, meu? Fazer o quê? Macarrão, é? Comente não, cheiro. Cheiro está bom hoje. E vocês? Como é que estão, hein? Eu não gosto dessas três bonecas do jeito nenhum. Em algum momento vocês vão sumir daqui de casa. Principalmente você. Sei lá. Fica olhando. Porque aí eu tenho medo dela piscar. Entendeu? Não gosto nem a pau. Ó. Está arrependido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você vier para cá para fazer algum tipo de maldade, que você volte agora. Saia do corpo dessa boneca. Em nome do Senhor. Está arrependido. Que o depósito do poderoso criado do céu da terra é onde há julgados vivos e mortos. Quem não é restrição do que não é restrição da terra. Se fosse católico também. A roupa não tem nada não. Roupa velha. Olha que linda. Quem é? Me dê. Está o que? Para mim. Fique. Tem outra. Olha que linda. Ei. Oi. É, essa aqui. Olha. Oi. Maria. Madalena foi. Ela foi. Já fazia. Já fazia. Ela foi. Está aí uma dessa branca, tá? A tigela dá jeito que ela roubou. Quem roubou? Fica. Pai com isso. Imagina que a Madalena roubou a tigela. Olha, olha. Depois a Madalena afrontosa. A mamãe disse que ela é pouca. Ela deu mais. Olha. Não desce. Pai com isso. Não desce. Não tem essa tigela. Ela está dizendo que a tigela que Madalena não deu era dela. Olha. Não tem uma dessa. Uma rosa. Duas dessas. Só tem uma. Não sei o que foi que deu coisa. Era uma aquela que ela não está por aí. Pai com isso. Não tem uma coisa da tabué, não. Que ela é pouca. Não tem outra coisa da tabué, não. Mãe, quem não come com a coisa da tabué, mãe? Quem não pode com a coisa da tabué? Não tem duas dessas. Só tem uma. Olha. Mulher, pariu. Meu Deus do céu. Uma é dela. Mas eu tenho duas peças. Foi uma coisa que a gente deu de tudo. Ela era e ela nos deu. Não vai fazer questão por isso não, menina. Diz de coisa. Carlinho, tá com a fonte na fé. Carlinho. Sai, 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 sai daí. Vou dizer a mulher que você está roubando a mulher aí. Dona Madalena. Dona Madalena. Como é que você tem aí? Que cheiradinha. Oi, Dona Madalena. Olha a vasilha. Obrigado. Olha como é falsa. Madalena, mamãe disse que... Obrigado. Mamãe disse que essas vasilhas é dela. Tá dizendo que você quiser ela é minha. É minha. A rosa. É uma peça nova. Essa é da nova. Eu tenho duas. Só tem uma? Rapaz, mas essa é da nova. É da nova. Madalena é de quê? Vai aparecer uma dessa de Madalena. Tinha duas dessas. Mami, paguei com isso, mamãe. Eu dou um pó. Por favor, não me dá esse pó daí. Oi. Não foi a senhora não, pronto. Eu tava dizendo assim, vai. Ele brincando com ele. Ai, eu trouxe tiras... Eu tava dizendo aí. Eu tinha desaparecido uma dessa daí. Eu tenho peito duas alienas. A da nova é tudo tapalé, escurra dela. Não é tapalé, não, Madalena. É tapalé. Tá brincando com ele. Ele mandou falar. Eu mandei falar? Vai ser mentirosa, mulher. Do seu celular. Você rouba, né? Mamãe! Paguei com isso. Acredite não, Madalena. Viu? Ai, ai. Ai. Rouba, né? Mamãe! Mamãe! É brincadeira. Isso, menina. Olha aqui, ai. Carlinho! Tá vendo um bloco na festa. A vida dela é essa. Já disse Madalena. Quem é dos filhos, meu amor? Porque é de festa em festa. Carnaval na laje, Carnaval. É da festa é outro. Carnaval da laje, do melaço do mel. Olha! Eu só agarrar um pouco, mas... Eu sei do que ela se melou. Que melaço foi esse? Eu não tava, não. Carnaval. Cara, mamãe! Deixa eu botar na vida dos outros. Mãe tá bem aqui, ó. É tudo raparica. Paga, mamãe! Que safadeza! Eita, andaram por aí ontem. Foi os dias de Carnaval, foi? Ninguém andou por aqui não, meu amigo. Foi um peido normal. Andaram por aí. Eu certeza que andaram. Olha!